Vou ligar à Rita Silva e vamos estar à conversa. Se ela é interessante atender. Vou pôr musiquinha. Não, esta música não, esta música não. Oi, oi. Olá, Rita. Olá. Ok. E agora? Temos áudio e temos vídeo. Será? Temos vídeo. Cucu. Estás aqui? Oi. Olha, não me estás a ver, mas as pessoas que estão no YouTube estão a ver-te. Ok, boa noite. E tu estás também num sótão? Ou numa cave? Eu estou no centro, onde tudo se passa. Estás no quartel general da animal. No quartel general, sim. Estou em minha casa e eu trabalho a partir da rua e a partir de casa. E neste caso, quando trabalho a partir do escritório, portanto a partir de casa, é a partir desta sala que eu trabalho. Ok, mas eu como estou a ver aí esse teto com madeira, como eu também tenho madeira. Ok? É porque é uma casa assim, a modos que é reconstruída numa ruína e então fica a parte de cima meio sótão. Ok, mas dá, mas tem pinta. Dá assim um ar mais, não sei, mais rústico. Eu não sei o que é que eu estou a dizer. Eu estou a comentar a tua casa, não sei por carga de água, Rita. Mas não sei. Olha, hoje começámos a emissão do Unastream com um gravíssimo problema técnico. Agora ainda há um problema, ligeiro problema técnico, é o áudio está aí ou depressa demais ou devagar demais. Não está sincronizado com as nossas bocas. Está com um delayzinho e as pessoas estão-se a queixar. Mas o que é importante é que nos estão a ouvir. E é importante para ti, enquanto ativista da animal, que a tua voz esteja ouvida. É isso que tu pretendes enquanto ativista. Basicamente, eu sou uma ferramenta ao serviço. Eu ofereci-me há uma década atrás ao serviço da causa, dos direitos dos animais. Portanto, o que eu pretendo é ser útil para a causa. Se a minha voz puder ser de utilidade para aqueles que eu não têm, tanto melhor. mesmo que haja um pequeno delay na voz em relação aos nossos lábios, ao sincronismo da nossa boca. Bom, Rita, vamos lá ver se eu começo isto de uma forma interessante e que cative o nosso público. Já está aqui o pessoal a perguntar, quem é esta Rita? Quem é a Rita? A Rita responde de uma forma simpática à minha provocação, se eu disser que é... Já estás com medo. O que é que eu te vou chamar desta vez, Rita? Um ista qualquer. Eu respondo bem a qualquer coisa. Desde que ela venha de boa fé, eu respondo bem. Sabes que é de boa fé se eu te chamar... Não, eu não te vou chamar nem extremista, nem fundamentalista... Podes-me chamar coerente, se quiseres. Sim, ok. Coerente, mas coerente também é um nome bonito. Ninguém fica ofendido com coerente. Isto é... Eu avisei. Isto ia crescer. E cresceu. Pronto. Voltamos à normalidade. Estava eu a dizer... Sempre que nós falamos, temos problemas de delay. Pois é. Nós já tínhamos falado no podcast... Exatamente. E tivemos um grave problema de delay. Que eu parecia ainda mais maluquinha do que as pessoas acham que eu sou. Pois era. Porque eu tentava interromper-te e tu, como não me ouvias de tentar interromper-te, tu continuavas a falar. Exatamente. E a malta a pensar, esta malta dos animais, dos direitos dos animais, nem deixa sequer os outros falar. Exatamente. Não dá sequer hipótese. Mas, o interessante, perdi-me no meu raciocínio, Rita. Eu estava... Existe-me que as pessoas não gostam da palavra extremista. Pois. Não gosto da palavra extremista. E compreendo-se. Porque, normalmente, as pessoas que são extremistas não são... não dialogam, não estão abertas ao debate. E tu estás aberto ao debate. Presumo eu. Com certeza. Aliás, eu não poderia ser uma ativista séria, nem podia representar uma instituição de forma séria, se não estivesse aberta à discussão e ao debate. Quanto ao isto, ou, neste caso, ao extremista, honestamente, não me incomoda pelo seguinte. Se quisermos dizer que a extremista é a pessoa que defende ao extremo aquilo em que acredita, tudo bem. Eu posso ficar com essa denominação, eu não me importo. O grande problema é que, normalmente, se associa extremista a coisas horríveis, criminosas, ao terror. E é isso, claro, que eu não quero estar associada, até porque o meu trabalho é lutar, é trabalhar contra o terror, que é pelo qual os animais não humanos passam. Portanto, esse rótulo não me cabe se for essa a denominação. Se for por ir até ao extremo daquilo que defende, tudo bem. Eu não me importo com as denominações. Importo-me em fazer o meu trabalho da maneira mais séria e mais coerente possível. Ok. Bem, o ir ao extremo, e aqui é que abriste agora a porta, que eu posso explorar, o que é que é ir ao extremo para ti? Para já és pôr-se, inclusivamente, a tua integridade física em risco, certo? Sim. Porque já aconteceu. Muitas vezes. É seres ameaçada, é seres insultada. Sim, isso é muito comum. Mas tem que... Repara. Aí é que está. Quando eu te chamo de maluquinha, porque é preciso uma certa dose de loucura para se aceitar defender uma causa, como a tua, a que defendes, e estás sujeita a ser enchevalhada, a ser maltratada, a ser calumniada... Concordas que tens de ter uma pancada? Ou não? Sim, eu... Pode-se falar de coisas sérias, de forma descontraída, e é o que estamos aqui hoje a fazer, não é? Sim. A verdade é que eu tendo a fugir daquilo que as pessoas chamam a normalidade, porque assusta-me um bocadinho quando as pessoas são demasiado normais, o que quer que seja normal, não é? Eu não sei o que é que as pessoas chamam normal, mas enfim, ser aquela pessoa comum que não tem, não procura ter um papel ativo na sociedade, deixa-se estar 9 às 5, nada contra, tudo bem. Bem, não é o meu caminho, simplesmente, não sei se isso é porque eu tenho uma pancada, como tu chamas, ou se tenho uma dose de maluquice, como tu dizes, não sei a razão, só sei que eu sempre senti a necessidade de ter um papel útil aqui, ter um papel útil na minha vida, de não andar simplesmente aqui a consumir recursos, de ser útil, de ser uma ferramenta ao serviço de uma causa. Neste caso, a causa que, entre outras, tem outras causas que me movem, mas aquela que eu escolhi para, enfim, para dedicar a minha vida é esta, a defesa dos direitos dos animais, não humanos, porque nós também somos animais. Sim. De maneira que... Não, mas repara, é logo uma das coisas que possivelmente te atiram à cara. Pois, muito preocupado em defender os direitos dos animais quando há tantas crianças a morrer à fome, quando há tantas pessoas a passar dificuldades, é logo um dos... É um argumento muito recorrente, não é? É um não argumento, mas que eu ouço talvez umas 10 vezes por dia. A sério? Ouço ou leio. A verdade é que eu devolvo a pergunta. A quem me pergunta isso, normalmente eu pergunto... E o senhor? Ou e a senhora? Explique-me, conte-me o que é que faz por essas crianças, por esses idosos, por esses sem-abrigo, por esses humanos que precisam. Eu não tenho que andar com bandeiras a dizer o que faço ou o que já fiz por outros humanos ou o que faço no meu dia-a-dia por outros humanos, porque sinto que não tenho que provar nada relativamente a isso. A minha vida, entre aspas, pública tem a ver com a defesa dos direitos dos animais. O resto da minha vida, portanto, a Rita, filha, amiga, quer que seja, é uma pessoa como as outras, espero eu que outras pessoas também sejam assim, que tenta fazer deste mundo um mundo melhor para as pessoas que a rodeiam e que necessitam. sejam idosos, crianças, pessoas com deficiência, é indiferente. Ou animais não humanos. O importante para mim é que nós sejamos a voz daqueles que não se podem representar a si próprios, independentemente de serem humanos ou não, porque a minha perspectiva não é especista. Eu não faço uma discriminação com base na espécie. Eu escolhi trabalhar, fazer a minha carreira e a minha vida dedicada a estes, o que não significa que eu só possa fazer isto e nada mais na minha vida. Claro. É óbvio que estejas de alguma forma a subvalorizar a nossa espécie. De forma nenhuma, porque repara, aliás, eu tenho sempre, sou muito sincera, eu tenho sempre um pezinho atrás para com os colegas ou as pessoas da minha causa, portanto da causa dos direitos dos animais, que dizem, ah, eu não gosto de humanos, eu só gosto de animais. Isso deixa-me sempre preocupada, porque, em primeiro lugar, porque não acredito. Porque essa também é uma forma de especismo. Portanto, se estamos a discriminar indivíduos com base na espécie, não, eu só gosto da espécie camina ou felina ou equina ou o que quer que seja, e não da humana, aí já há qualquer coisa que não me parece... Aí é uma pancada séria. Aí já é capaz de ser um desvio. Tem sentido. Ok, isto cresceu. Voltámos outra vez. Rita, desculpa. Podes continuar. História da nossa vida. Sim. Dizias, desculpa, Rita. Dizia eu que, por outro lado, ou na continuação, digamos, alguém que diga que é defensor dos direitos dos animais não humanos, mas que não é dos humanos, esse sim tem uma pancada realmente forte, porque não faz sentido. Portanto, quando nós somos defensores dos direitos fundamentais, como é o meu caso e o caso das pessoas que me rodeiam, nós somos defensores em primeiríssima instância dos direitos humanos e, portanto, dos direitos de todos os animais. Simplesmente, nós vamos mais além. Nós passamos... Portanto, não nos ficamos pelos humanos. Vamos para os outros animais também. Portanto, não colhe de forma nenhuma esse argumento de que só se preocupam com os animaizinhos e com os humanos não. Eu não o aceito, nem cola, para mim. Rita, sabes que eu entendo que ninguém tem... pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer que não gostam de animais. Eu acho que todas as pessoas afirmam que gostam de animais, ou pelo menos que não os querem, que não querem mal aos animais. Inclusive, sobretudo, os abandos estourados, por exemplo, ou os do circo, ou os do jardim zoológico, só que, de facto, há pessoas que têm uma forma muito estranha de expressar o seu amor aos animais. Sabes que os pedófilos também dizem que gostam muito de crianças. E os proxenetas dizem que gostam muito das suas prostitutas. Mas, para nós... Agora, a malta que é das douradas, já está pronto. Já está. O quê? Estão-me a comparar um pedófilo. Estão-me a comparar... Mas, para nós, é uma forma de amor perversa. Porque eu não tenho amor, ou carinho, ou compaixão por um indivíduo... Portanto, eu não posso dizer... Eu não posso considerar-me mentalmente são e dizer... Eu tenho carinho por este indivíduo, ao mesmo tempo que o estuqueio e que lhe provoque hemorragias e, posteriormente, a morte. Isso não faz sentido. Não é... Percebes? Eu concordo em absoluto contigo. Eu não sou psiquiatra. Desculpem os espectadores que são da área da psicologia ou da psiquiatria. Eu não sou. Mas, creio que não é preciso ter um diploma para achar estranho... Pronto, olha... Mas como é que tu explicas isso, Rita? O que eu quero perguntar é o seguinte. Eu acredito... Há técnicos que explicam. Eu sei que tu também concordarás com o meu ponto de vista. Eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que gostam de tourada... Irão-nos falar aqui, especificamente, do caso da tourada, que é um exemplo paradigmático dessa contradição que me falas. Não são, efetivamente, más pessoas. Ah, não. Eu não estou a dizer que as pessoas são más pessoas. Repara, nem eu estou a dizer que eu sou melhor pessoa do que essas pessoas. Eu não estou a dizer que eu sou melhor pessoa do que as pessoas que gostam de touradas. Sim. Sim. Só que o que sucede muitas vezes é que quando as exposições são extremadas, e isto é muito comum quando se assiste a uma discussão, quer na televisão, quer na net, eu próprio já pus um post em que espeça a minha opinião sobre a tourada, e depois é ver os comentários e a troca de argumentos, e as pessoas tornam-se más pessoas quando começam a discutir... Quer de um lado, quer de outro. Quer de um lado, quer de outro. O que não deve ser nada agradável para ti, enquanto representante da animal e representante da causa dos animais, que pessoas que defendem a tua causa também se comportem, e aqui passo a tua expressão, como umas bestas, como seres irracionais, apenas movidos pela sua emoção e começam o ataque pessoal, e tu és um assassino, e tu és um anormal, e assim as pessoas não se entendem. É muito complicado. É claro que eu não... Eu sou representante da animal e eu só posso falar pela animal, e por mim enquanto ativista, a causa, mas com alguma experiência, algum conhecimento na causa, entristece-me de facto, e preocupa-me sobretudo pela causa que isso aconteça, porque eu sei, eu sei quão difícil é discutir quando se tem uma paixão forte, acompanhada de uma crença firme, como é o caso das pessoas, quer de um lado, quer de outro, é natural que por vezes se perca a calma, porque nós não conseguimos compreender como é que aquela pessoa não entende, e a outra pessoa não consegue entender como é que nós não entendemos. Claro que é complicado. Contudo, nós não somos a norma. Nós somos aqueles que são vistos como a minoria. Embora não a sejamos, somos vistos como a minoria. E temos que ter o máximo cuidado para que o nosso discurso seja o mais eficaz possível. Nós não vamos. Rui, eu não tenho uma única ilusão quanto a convencer, digamos assim, um aficionado a deixar de ser aficionado. Eu não tenho essa intenção, nem essa ilusão. Já aconteceu, por acaso, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente duas pessoas. Um deles era toureiro. Não, não são portugueses. Um deles era toureiro e o outro era aficionado desde criança, que hoje trabalham em organizações contra as touradas. Mas são os únicos dois casos no mundo que eu conheço. Mentira, conheço três, mas conheci estas duas pessoas. São exceções. É quase tão difícil como alguém mudar de clube. Sim. Ou mudar de religião. Ok. Mais de religião, sim. Mas, na verdade, eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupada em... Eu não me vou, a não ser que seja um debate, imagina, visível, como tu mencionaste, ou uma altura em que estamos a debater, por exemplo, numa universidade, ou assim, em que, de facto, no público, eventualmente haverá alguém que se poderá sensibilizar ou que poderá tirar alguma ilação, quer para um lado, quer para o outro, daquilo que nós estamos ali a dizer, aí vale a pena. Agora, a troca de galhardetes, passo a expressão, apenas para destilar o veneno e para dizer quão frustrado eu estou porque gosto tanto dos animaizinhos. Ou do outro lado, quão frustrado eu estou porque gosto tanto desta indústria, desta atividade. Não é producente. Toda a gente apanha camadas de nervos. Criam sódios tremendos. Acontecem, às vezes, coisas ainda mais graves e as pessoas chegam a vias de facto. Sem, quando é ao vivo, sem necessidade absolutamente nenhuma porque nós devemos concentrar-nos em sensibilizar, em consciencializar, em educar a população que está receptiva a isso. E um aficionado não está receptivo a ouvir falar mal das touradas. Portanto, nós vamos estar... Está a defender a sua indústria, a sua... Justamente. Nós vamos estar... Imagina o que era. Os anti-esclavagistas irem fazer aquelas reuniões que faziam a sós, portanto, entre si, irem fazê-las junto dos donos de escravos. Quer dizer, não fazia qualquer sentido. Pois, era capaz de não se entender. Além de ser... É uma perda de tempo, de energia. Eu vejo... É curioso. Há aí uns senhores de uma... Eu nem lhes vou dar publicidade. Mas há aí uns senhores de uma associação tauromática muito conhecida que passam a vida... Eu não sei... Fotografias minhas, que eu nem sei que existem, mas passam a vida a arranjar fotografias minhas e a pôr citações de coisas que eu não disse ou de coisas que eu disse ao contrário ou fotografias minhas não sei como, não sei onde, a comer não sei o quê. Assim, aquelas coisas do género para achincalhar a fulana que é da animal... Ou para entrar-se em contradição e apanhar-te em falso, é isso? Ou... Enfim, o que quer que seja. Mas... Que trabalho a que as pessoas se dão... Quer dizer, se estas pessoas se sentem que têm razão e que têm razões válidas para... Para defender a sua atividade e a sua indústria, apresentem-nas. Ataquem a mensagem, não o mensageiro. Eu trabalho na animal há 10 anos. Eu, em 10 anos, nunca... E a animal existe há 19 anos e eu conheço o tutorial da animal e isto nunca aconteceu nem na animal, nem antes de mim, nem depois de mim, nem desde que eu cá estou. Nós nunca pegámos e tantas coisas, Rui, haveriam para pegar. Em coisas que sabemos, de indivíduos X, Y, Z, de indústria X... E vocês não fulanizam, não vão personalizar... Não, porque eu não estou interessada no indivíduo. Às vezes há pessoas que nos telefonam a dizer Ah, eu soube de uma coisa horrível, não sei quem, do toureiro, não sei o quê, que fez e aconteceu e abandonou o filho, não sei onde... E a nossa resposta é, eu não quero saber. Eu não quero saber da vida pessoal do toureiro X, Y, Z, ou do circense, não sei quantos. Eu não quero saber da vida das pessoas. O meu problema é com aquela indústria. Porque ela afeta indivíduos que eu estou a defender. É isso que me interessa. Eu não desejo mal absolutamente nenhum a estas pessoas. Nem nunca levantei um dedo contra estas pessoas. Ao contrário do que acontece comigo. Pois. Vamos fechar esta questão das touradas. Obrigada. E eu sei que há um monte de gente que já começa a ver. Aqui o pessoal a dispersar-se na caixa de comentários. Mas vamos falar de uma coisa que é esta linha teno. Não é assim tão teno quanto isso. Mas é uma linha que divide os... Como é que eu vou explicar isto? Eu sou defensor dos direitos dos animais. Mas eu sou carnívoro, homenívoro. Ah! Já te contei a ensinar qualquer coisa. Ok. Não. Eu sou carnívoro porque faz parte... Nós falávamos nisso e eu estava a explicar-te que não és nada carnívoro porque nenhum de nós é. Nós somos homenívoro. Sim. Eu sou carnívoro porque sou carnívoro, sou vegetariano, sou crudívoro. Não és carnívoro porque tu não és predador. Tu não vais a correr caçar e comes a tua caça. Mas já estive mais longe disso. Porque eu gostava de um dia experimentar caçar, sabes? E agora? Eu gostava mesmo. Era que tu não tivesses dito isso. Porquê? Porque fico triste. Eu vou dizer... E acho que tu és mais do que isso. Mas eu vou dizer-te o seguinte, Rita. Eu como carne. Gosto de comer carne. Acho que a carne faz-me bem. Agora vais... Tu estás muito mais informada do que eu. Eu sei que é perigosíssimo falar contigo, Rita, porque tu agora és capaz de escorrer aí uma série de argumentos que a carne que eu como não presta, não sabes onde é que vem a carne. Não vou. Não vou. Então, eu entendo que acaba por ser mais ético, se quisermos, e mais saudável também, se eu comer uma carne proveniente de um animal selvagem ou que teve uma vida o mais natural possível e que eu saiba a sua proveniência e a forma como foi manuseado e tratado. Enfim. Do que uma carne que eu como num restaurante qualquer, sem saber de onde é que ela vai. Choca-te mais eu dizer-te que estou a pensar caçar do que ir ali ao restaurante comer um arroz de cabidela? Bom, ambas as afirmações me chocam, mas preocupa-me que tu te lembres de, de repente, pegar numa arma e ir atirar a um indivíduo que tu estás a ver nitidamente à tua frente. Repara, não estou a dizer que eu vou ter prazer em fazer isso, mas eu gostaria de ter essa experiência. Nós não estamos a falar de legítima defesa, estamos a falar de esfazê-lo propositadamente, certo? E com o propósito de me alimentar, de comer aquela carne. Ok? Sabendo que não precisas de o fazer. Se eu vou comer carne de alguma forma, se eu vou comer carne, prefiro comer uma carne que eu saiba de onde é que ela vem. Eu percebo, é mais coerente do teu ponto de vista uma vez que tu faz comer aquele animal, ou um animal se senta àquele. Eu percebo que tu estás a ver. Até é menos hipócrita e, pai, se quiser, é mais, entre aspas, corajoso. Eu estou, eu estou, eu não usaria a palavra corajoso, mas é muito menos hipócrita, porque por alguma razão, Rui, nós crescemos, repara, eu não nasci vegana. Pronto, para as pessoas que nos estão a ouvir e não sabem, um vegano é uma pessoa integralmente vegetariana, uma pessoa que não come nada de origem animal, não veste, não usa nada de origem animal. Só para fazer o esclarecimento do que era um vegano, se não parece que estou aqui a falar outra língua. Mas, eu não nasci vegana, como deves imaginar, infelizmente. Eu comi animais durante muitos anos e eu cresci, eu fui habituada a respeitar os animais, foram os meus pais que me passaram esta preocupação pelos animais. Tudo o que eu aprendi até uma determinada idade, perdão, sobre os animais e sobre a forma como eles devem ser tratados foi através dos meus pais e da minha família mais próxima. Portanto, eu achava que era uma grande defensora dos animais e preocupava-me em usar marcas que não testassem animais e achava horrível as pessoas usarem peles e aquelas coisas todas. Mas eu comia animais porque eu não conseguia fazer a ligação. A partir do momento, isto, e repara, isto é... Ao dizer-te isto, de repente tu não vais ter uma epifania e dizer... Meu Deus! Ou o fulano tal não vai dizer... Eu não estou aqui a tentar evangelizar ninguém. Eu estou a dizer como é que se passou comida e como é que se passa com muitas pessoas. As pessoas deixam de comer animais no momento em que deixarem de comer animais, não é? É um bocadinho depois. É quando for. É quando for. Não pretendendo estar a evangelizar e simplesmente a passar a minha experiência. Houve uma altura, que eu me lembro perfeitamente qual foi, em que eu estava a comer. E eram peixes que eu estava a comer. Porque eu sou de uma zona do mar e então nunca fui muito comer aquilo que... As pessoas fazem a distinção entre carne e peixe, embora seja tudo carne de um animal. Mas eu estava a comer... Eu sempre comi muito mais peixes do que os outros animais. E estava a comer e comecei a ficar enjoada. E comecei a achar que aquilo não estava a fazer sentido nenhum. Já tinha visto... Nesses últimos dias, nos dias que antecederam a este episódio que eu estou a contar, eu tinha visto alguns vídeos, tinha-me percebido de quão estranho era para mim que não preciso, para viver e para sobreviver, de comer outros animais. Até porque conhecia muitas outras pessoas que não comiam animais e que eram super saudáveis e que tinham uma vida normalíssima. Eu comecei a sentir-me meio joada, a lembrar-me das imagens que tinha visto e a lembrar-me de porquê que eu hei de estar a comer um indivíduo, ou vários no caso, quando eu não tenho absolutamente necessidade... Eu sou um ser humano e eu sou um homo sapiens. Exatamente. Eu sou um homo sapiens. Ou outros animais. Eu sou um homo sapiens que já não vive nas cavernas e que anda de carro e que progrediu numa série de coisas. Imagina, já há gente agora que nasce sem cisos e tudo. Vê lá como nós estamos a evoluir. Como os cisos não servem para nada, agora já alguns de nós nascem sem cisos. Chama-se evolução, não é? E nós começamos a... E eu comecei a perceber... Ah, e naquele momento que eu me estava contando... Nós já tivemos esta conversa. Pois já, eu vou já terminar muito rápido. Mas tu é como saste. Pois é, é verdade. Eu não ia falar sobre veganismo porque eu tenho imensas coisas sobre as quais falar. Mas pronto. Sou uma má pessoa. Desculpa. Mas continua. Agora se tu me perguntas eu vou responder. É verdade. E portanto, eu comecei a ficar enjoada e senti que aquilo não era... Que não fazia sentido. E a partir daquele dia nunca mais comi um animal na vida até hoje. Já passou mais de uma década. E não sinto absolutamente necessidade nenhuma. Porquê? Porque para mim não é uma hipótese. A partir do momento em que uma coisa já não é uma hipótese. Se tu me perguntas se eu gosto do sabor. Claro que sim. De certeza. Absoluta. Mas para mim a questão ética é muito mais importante do que o palato. Eu não sou só um receptáculo de emoções e de sensações. Eu não sou só prazer oral, vá, digamos assim. Sim. Há uma coisa que é... Nós falámos de homo sapiens. Tu és sapiens. És raciocínio. És mente. És... Justamente. Sim. E se eu me rejo por padrões X e sinto que aquilo não é uma hipótese, então eu vou agir em conformidade com aquilo que eu defendo. E assim foi e assim é. E rapidamente se esgota esta questão do veganismo que faz tanta confusão a tantas pessoas. Mas que na verdade é super simples. A mim não me faz confusão nenhuma. E eu assumo com tranquilidade esta minha componente carnívora da minha alimentação. Está melhor assim? Porque eu não como só carne. Sim. Se bem que eu estou numa fase um bocado... E bom, se eu te digo que estou numa fase... Não podes! Dieta paleo... Não podes! Ah não! Não. Pronto. Porquê? Claro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Ok? Calma. Ok. Respira fundo, Rita. Já passou. Pronto. Eu continuo a ser uma boa pessoa e a tratar bem os animais. Alguns. Alguns. Mas há uns que eu como porque... Mas pelo menos não és hipócrita. Menos mal o facto de não seres hipócrita e teres noção de que é uma hipocrisia dizer-nos ah, eu gosto muito dos animais todos, mas dá-me aqui este fiambre em vez de ah, dá-me aqui este porco. Porque nós somos habituados desde crianças a não chamar os nomes dos animais. Nós dizemos carne. Não dizemos animal. É verdade. Porquê? Porquê? Nós vemos um pedaço de proteína, de carne, fibras musculares e não sei se aquilo é um animal específico. Justamente. É o chouriço, é o fiambre, é o lombo, não é o porco, a vaca, o peru, o humano, o não sei quê. Percebes? Sim. E aliás, e tu tens crianças, sabes disso, a maior parte dos desenhos animados que nós vemos quando somos crianças são todos com bonecos que são animais, os peluches são animais, tudo à nossa volta são animais fofinhos, queridinhos, que se nós enquanto crianças soubéssemos, está à boa rasa como somos quando somos crianças, soubéssemos que aquilo que nos estão a dar como comida são aqueles perguinhos fofinhos e... Quem é que disse, Rita, tu saberás com certeza, houve uma citação, alguém que disse se os matadores estivessem... Há paredes de vidro, toda a gente seria bustariana. Quem é que disse isso? Sim, foi a Stella McCartney. Ok. A citação é atribuída ao Paul McCartney, mas foi ela que disse. E sim, não sei se toda a gente seria bustariana, mas... Eu disse Stella que é a filha, mas não, linda McCartney. Mas olha, eu assumo que é uma espécie que eu gostaria de ter, não ter particular prazer em matar, mas porque eu queria... Gostaria de ser confrontado com essa situação e perceber o que é que eu sentiria se matasse um animal e o começo ali, logo. De resto, devo dizer que eu já tenho uma experiência. Eu não vou aqui relatá-la, até porque eu... Não vou. Porque eu estou a ver a tua cara e eu sei que isso te incomoda e, por respeito, não vou estar aqui a fazer esse tipo de... Não, mas podes fazê-lo. Não, não, é desagradável. Eu não sou um bibelô. Sim. Não, por isso mesmo que estou a conversar contigo. Há aqui muita gente que está aí e sugiro, ah, isto aqui a Rita fala, não se cala, não se cala. Tu és uma pessoa super acessível. Acho que, sinceramente, dificilmente se encontraria alguém com um perfil mais adequado para defender a causa dos animais. Tu acho que és corretíssima na apresentação dos teus argumentos e tens o tom da palavra e falas que te desenhas, mas sabes também ouvir. E és educadíssima nas tuas apresentações, nas tuas intervenções e eu acho que há animal, acho que os animais estão muito bem representados contigo à frente da causa dos seus direitos. Deixa-me só terminar a conversa, porque tu querias ver... Ah, já cá estou. Desculpa, Rita. Estava a dizer que tu interpelaste-me no Skype porque querias que eu falasse de uma campanha nova, vocês desdobram-se em campanhas, em ações, que a animal está a protagonizar outra vez. Sim. Qual é essa campanha? Embora nós estejamos em tempo de, pronto, não seja época tauromáquica e as nossas campanhas vão sendo mais ou menos sazonais, portanto agora é a altura em que fazemos os protestos das peles e dos circos e tudo mais. Nós lançámos agora uma campanha que se chama Enterrar Touradas, está em enterrartouradas.org e tem também uma página de Facebook, facebook.com barra enterrartouradas, porque achamos que é tempo de enterrar as touradas. esta campanha consiste em duas petições. Uma é para o fim dos subsídios públicos para a tauromáquia e se as pessoas lerem os factos vão ficar muito surpreendidas com o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, que podia ir para quem necessita realmente dele e está a ir para uma indústria macabra, ou melhor, que eu considere macabra, e a outra petição tem a ver com o pedido de proibição da assistência e do trabalho de menores em espetáculos tauromáquicos, porque de acordo com aquilo que a Convenção dos Direitos da Criança estipula, achamos que uma coisa não, enfim, que o trabalho e a assistência de crianças a espetáculos violentos como a tauromáquia não se cadunam com aquilo que está estipulado na Convenção. Se as pessoas quiserem espreitar as petições e ler, agradecemos muito. Eu vou contar, mas na outra vez... Enterrartouradas.org Porque eu aqui assumo, olha, eu aqui assumo que sou a favor dessa petição, ok? E vou lá, assinar. Enterrartouradas.com, é isso? .org Enterrartouradas.org e depois lá no site estão as duas petições para assinar. Entretanto, continuando... Desculpa, Rita, diz, diz. Não está a dizer, entretanto, continuamos o restante trabalho e se as pessoas quiserem visitar-nos em animal.org.pt podem ver que nós trabalhamos não só contra as douradas e os tiros animais e tudo mais, mas em defesa de tantos outros animais, nomeadamente os cães e os gatos, que são os mais familiares para a maior parte das pessoas, não comprem, adotem. Há muitos animais a precisar de uma família e se realmente querem fazê-lo por motivos altruístas, não comprem, adotem. Nós já estamos aqui num tom de feixe de conversa, mas eu lembrei-me agora de uma. Eu acho que vocês, acho que o pessoal ligado à causa já denunciou esta contradição de muitas pessoas que se insurgiram contra aquelas imagens do Japão, daquela chacina que é uma tradição... Dos golfinhos. Dos golfinhos. Dos golfinhos, que todos usam. Eu não sei se é uma vez por ano... É uma vez por ano, sim. É uma vez por ano, que os colocam numa baía, os fecham ali numa baía... Em tide. E matam-nos, basicamente. Hum... E eu não vejo ali uma diferença muito grande. Aliás, vejo uma diferença. Que eles, pelo menos, ainda fecham... Porque este termo... Fecharam... Puseram-se uma espécie de cotinas, para as pessoas não verem aquela chacina. Mas aquilo não deixa de ser homens a matar um animal. Ora, vários animais. Uma questão cultural. Uma questão cultural. E as touradas... É isso, mas com arte. É. É isso, mas com música. E com confetes. Simplesmente ali não há confetes. E nós vemos as pessoas dizer Que horror! Esses japoneses desgraçados deviam levar com um tsunami. Esses horrores absolutos que as pessoas dizem. Não, é que se pusessem os japoneses com os fatos de lycra e umas dantejolas... E umas meias até ao joelho. Exatamente. Nada contra. É o estilo deles. Ah, não, não, não. Não tenho nenhum problema. Cada um se veste como quiser. E lá um senhor com umas trombetas. E depois, cada vez que espetasse o golfinho, se gritasse Olé! Olha que bonito! Exatamente. Se calhar as pessoas iam achar mais graça. Pagando bilhete. Pagando bilhete, inclusive. E sendo a Bahia propriedade, imagine-se, da Igreja Católica. Pois. Exatamente. Como acontece com a autaormaquia. Exatamente. E eu estou convosco nessa... Porque há muitos defensores das touradas que se insurgem contra esse tipo de espetáculo e depois não vêem a sua própria contradição em... Porque lá também é tradição. Aliás, o primeiro-ministro, se foi alguém do governo do Japão, depois de haver uma onda tão grande de protestos na internet... Sim, sim. Internacional, sim. Internacional. Se viu, se o obrigado a prestar uma declaração dizendo que é uma tradição do país e que não estão contra nenhuma norma mundial. Portanto, não estão a praticar nenhum crime. É uma opção do país continuar com aquela tradição que serve uma indústria. E eu presto a ouvir exatamente os mesmos argumentos... É igual. Dos que defendem a tourada. É exatamente o mesmo argumento. Pronto. Vamos fechar assim, Rita. Ok? Ok. Não vamos massacrar mais as pessoas com um overload... Normalmente as pessoas acham que eu falei muito, mas é um assunto muito complexo e que não se vai esgotar em três palavras. Por isso é natural que eu tenha tentado ser o mais sucinta possível, mas dizer... Um, dois, três... Ok, já cá estou. Estava a dizer que a culpa disto tudo é da Rita. A Rita é a sua verborreia em top a net. Não, estou a brincar. Eu percebo perfeitamente a tua... Essa tua ânsia de quereres despechar muita informação e não perder tempo. Porque o tempo às vezes... Retomando o início da nossa conversa, o tempo às vezes é curto para tu teres a tua voz. E eu, dentro das minhas limitadas possibilidades, decidi dar-te voz. E, como sabes, eu partilho muitas das ideias da animal. Nem todas, como tu sabes, no que diz respeito à alimentação, por exemplo. Mas sabes que tens aqui, se quiseres, uma figura pública. E eu sei que é importante as figuras públicas. E tu és aquelas pessoas... És uma pessoa que vai lá bater à porta e se telefona e chateia e manda mails. Para que as figuras públicas se associem à causa. Porque são elas que também acabam por dar... Sim, e sabes porquê? Porque essas mesmas figuras públicas contactam-me e dizem... Quando precisares de alguma coisa, diz. Mas depois é um bocado aquela coisa do... Ah, mas não digas. E então é por isso que eu sou chata. E é por isso que eu peço apoio. Porque eu não estou a pedir apoio para mim. Eu estou a pedir apoio para os animais. Por isso é que eu não tenho vergonha. Porque não é para mim. Pessoas que dizem... Peraí, agora estou aqui outra vez. Peço desculpa. Isto foi agora a minha vergonha. Ah, mas... Ah, não te esqueças de dizer isso em ONU. Ok, vou dizer em ONU. Que há muita gente que diz que não. Que tu estás a defender os direitos dos animais para te enriqueceres. Para ganhares dinheiro com isso. É. Por isso é que eu me endividei até o resto da minha vida. Até três vidas. Desde que estou na causa. E as pessoas dizem que eu estou a enriquecer. Aliás, basta ver os meus sinais externos de riqueza. Os meus carros, novíssimos, fantásticos. A forma como eu me apresento. Por favor, isso é só risível. Porque é tão triste e tão pobre. É um argumento muito baixo e não faz sentido absolutamente nenhum. Rita, muito obrigado por teres aceitado falar comigo. Obrigada, eu. Apesar, enfim, de não ser, como tu sabes, um total, como direi, um perfil na totalidade de todas as causas e as ideias que tu defendes e que tentas propagar. Mas tens aqui um amigo da vossa associação e sempre que posso dou uma ajudinha. Esta é uma ajudinha pequena, mas olha, é possível. Obrigada. Pelo menos a estas pessoas. Isto vai ficar na neta da nossa conversa. E até à próxima, Rita. Eu vou assinar a pressão. Obrigadíssima. Vou lá daqui a pouco. Muito obrigada. Juntemos no que nos une e não no que nos separa. Muito bem, Rita. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada, obrigada. Obrigada.